Olha o tipo de alimento que estava indo parar em mercados da região de Cascavel. A Vigilância Sanitária descobriu um depósito com comida estragada. A Vigilância recolheu 380 quilos de produtos embutidos e de carne utilizada no preparo que estavam fora da refrigeração e que são impróprios para o consumo. Aqui no depósito foram encontradas também uma série de etiquetas utilizadas para remarcar a validade dos produtos. O estelionatário utilizava o nome de dois laticínios da região. A polícia suspeita que um deles tenha tido o nome usado de forma criminosa. O outro já não atua mais na área. Documentos, notas fiscais e R$ 12.850 em dinheiro também foram apreendidos. Márcio Itamar Títese, de 62 anos de idade, foi preso em flagrante. O homem usava documento falso em nome de Márcio Itamar Hutch e com essa identidade abriu a empresa de fachada e registrou o veículo fiorino utilizado na distribuição dos produtos nos supermercados da região. E aí Obrigado.